18º Batalhão de Polícia Militar de Presidente Dutra, a nossa equipe veio até aqui para saber informações sobre as ocorrências durante o final de semana. Final de semana esse, bastante movimentado na área policial. Fomos informados que houve um tiroteio no povoado Angical, um homicídio na cidade de São Domingo do Maranhão e algumas ocorrências de menor relevância aqui no município de Presidente Dutra. Conversamos com o capitão Leandro, que informou a respeito dessas operações. Exatamente, foi um pouco ocorrido no final de semana. Na sexta-feira, a guarnição da Rotem, fazendo rondas, ele fez uma abordagem, um indivíduo e conseguiu fazer uma apreensão de uma pequena substância de maconha, pequena quantidade. E o indivíduo foi conduzido por tráfico de entorpecentes. Já no sábado, a gente recebeu informações de um tiroteio no povoado Angical. Então, de pronta, a guarnição da Força Tática e da Rádio Patrulha se deslocaram lá e fizeram várias abordagens. Realmente conseguiram encontrar um indivíduo com um revólver Leib 38, com algumas munições deflagradas e outras intactas ainda. Aí ele também foi conduzido aqui para a Delegacia de Presidente Dutra. Infelizmente, tivemos um homicídio na cidade de São Domingos. Um senhor de 50 anos, ele estava sentado na porta de casa com sua esposa. Quando chegou dois indivíduos, um deles já desceu atirando. Deu pelo menos três disparos na cabeça e não resistiu. Capitão, a Polícia Militar, o 18º BPM, continua ainda as abordagens e acompanhando a questão de aglomerações, de abertura de bares. Esse trabalho continua sendo feito? Continua sim. Até o final do mês, continua valendo o decreto, nesse caso o decreto municipal. Porque foi dada a discricionariedade para o município. E a cidade de Presidente Dutra, a prefeitura contemplou mais até o final do mês, até o dia 30 de julho.